O excelentíssimo senhor senador Vital, presidente da comissão, o excelentíssimo senhores senadores, eu gostaria de usar esses 20 minutos para contextualizar algumas questões que me parecem relevantes nos objetos, nos fatos determinantes da criação dessa CPI. Primeiro, eu queria falar um pouco que o negócio de petróleo e de derivados é um negócio com algumas características especiais que não são comuns em todos os setores, mas que são necessários que nós coloquemos para entender os processos decisórios que ocorrem nessa indústria. O petróleo é uma indústria que necessariamente precisa trabalhar com longo prazo. O tempo médio entre uma descoberta e o primeiro óleo é em torno de sete anos. Uma refinaria leva de seis a sete anos para ser construída. Apesar desse tempo necessário dos investimentos na área de petróleo, os preços do petróleo e os preços dos derivados variam a cada minuto. Portanto, você combina um negócio que necessariamente é um negócio de longo prazo com variações de curtíssimo prazo dos seus preços. Consequentemente, você tem que ter, essencialmente, a principal questão na indústria do petróleo é o planejamento estratégico, é a ideia de que você tem que responder às expectativas de como as conjunturas mudarão. Portanto, as suas decisões em qualquer negócio da área do petróleo são decisões que se referem à sua visão do que está acontecendo naquele momento, antecipando quais são as probabilidades do que acontecerá no futuro. Para viabilizar isto, se em todas as empresas o plano estratégico é um elemento fundamental, numa empresa de petróleo ele é vital. Como é o processo, portanto, de formatação e de definição de como entra e o que entra ou não entra no plano estratégico de uma empresa? O primeiro elemento fundamental é a aderência dos objetivos que essa empresa tem naquele horizonte daquele plano. Esses objetivos, portanto, são determinados por uma percepção do que é que é mais relevante e o que é mais importante naquele momento fazer para responder os desafios que o setor apresenta no médio e longo prazo. Segunda característica importante é você fazer uma avaliação precisa de cada projeto. Um plano de negócio de uma empresa como a Petrobras envolve mais de 700 projetos, não tem um projeto só. E envolve centenas de projetos que estão em fases de maturação distintas. Um projeto de investimento passa, pelo menos, numa grande empresa, por quatro fases. Uma fase inicial, que é uma fase de conceituar o projeto, ter uma ideia geral do que é o projeto, ter uma ideia geral de quanto custa esse projeto. Numa segunda fase, esse projeto é detalhado. Numa terceira fase, esse projeto vai à fase de projeto básico e até de projeto executivo, quando, tomada a decisão, se iniciam as licitações e as contratações. Então, na maioria dos projetos, as licitações e contratações ocorrem na terceira fase de avaliação dos projetos. Durante essas três fases, o custo previsto do projeto pode variar. Os padrões internacionais dizem que, na fase 1, os projetos de grandes empresas variam entre menos 50% e mais 100% da estimativa inicial. Na fase 2, esse intervalo se reduz para menos 30% e mais 50%. Na fase 3, menos 20% e mais 30%. E, na fase 4, ainda assim, na implantação do projeto, há variações dos custos dos investimentos. Portanto, a ideia de avançar nas diversas fases é identificar, nessas diversas fases, melhorias do detalhamento do projeto. Frente a esse tipo de situação, é preciso identificar quem toma a decisão de entrar ou não entrar projeto no plano de negócio. É o Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração de uma empresa é o órgão fundamental para tomar as decisões estratégicas da empresa. Então, o Conselho de Administração, num caso de uma empresa como Petrobras, reúne-se mensalmente, toma decisões colegiadas e essas decisões colegiadas são decisões discutidas no âmbito do Conselho no plano estratégico. Não compete ao Conselho, nem o Conselho tem possibilidades de entrar nos detalhes operacionais de contratos, nem nos detalhes operacionais de cada negócio. As decisões são o negócio é aderente ao plano estratégico, o negócio tem custo adequado às condições de mercado, o negócio traz retorno para a companhia. Frente a isso, se aceita ou não se aceita esse projeto no plano de negócio. Então, portanto, as decisões de Conselho são decisões estratégicas, não são decisões operacionais. As decisões mais operacionais ficam no âmbito da diretoria executiva. Uma diretoria executiva que se reúne toda semana e que toma entre 1.300 e 1.600 decisões por ano, também na diretoria executiva, você não tem condições de ir totalmente a todas as condições operacionais. A Petrobras, por exemplo, tem um grupo executivo chamado G1, que é um grupo que trabalha e toma as decisões ao nível de gerências executivas e de gerências gerais da Petrobras. Isso é um grupo que tem 450 gerentes. Este, sim, é que entra em questões operacionais e, portanto, tem uma estrutura complexa de tomadas de decisões. Uma estrutura desse tamanho não pode funcionar na base das pessoas, tem que funcionar na base dos procedimentos, das regras, das comissões e das diversas instruções que são feitas ao longo do processo das decisões. Portanto, o conjunto das decisões não são decisões individuais tomadas por ninguém, é o resultado de um conjunto de ações, do conjunto da empresa, avaliando as incertezas de longo prazo e de curto prazo. Assim foram as decisões de Passadina. Então, eu queria agora falar um pouco de quais eram as condições que o Conselho de Administração da Petrobras tinha, não em 2006, mas no final da década de 90 e início dos anos 2000. O Conselho de Administração da Petrobras tinha a seguinte realidade para ele. Primeiro, um país que não crescia o consumo de derivados, um país que estava estagnado no crescimento econômico, um país que estava com as suas refinarias sendo utilizadas, porém não podiam crescer porque não tinha mercado no Brasil para crescer as suas refinarias. com as suas refinarias que estavam sendo separadas progressivamente para fazer operações do tipo que foi feito com a Refap, no Rio Grande do Sul, que foi uma refinaria privatizada com a Repsol, no Rio Grande do Sul. Esta situação das refinarias, portanto, era uma situação em que as refinarias brasileiras estavam adaptadas para produzir petróleo leve, o que é muito importante chamar a atenção, porque quando elas foram construídas foram para produzir petróleo leve, o petróleo leve é um petróleo que produz derivados com refinarias mais simples, o nosso petróleo brasileiro é um petróleo pesado, o nosso petróleo produzido na Bacia de Campos é um petróleo que precisa refinarias mais complexas, portanto, os investimentos que o Conselho de Administração da Petrobras toma em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, são investimentos voltados para a melhoria da qualidade do nosso perfil de refino e para viabilizar a maior utilização do petróleo brasileiro nas refinarias brasileiras. Esta decisão, no entanto, enfrentava uma outra realidade, que era o fato de que a bacia de Campos, principalmente no campo de Marlim, que produz o petróleo Marlim, tinha um potencial muito grande de produção, portanto, nós teríamos uma perspectiva de crescer a produção de petróleo no Brasil e, ao mesmo tempo, não tínhamos perspectiva de crescer o refino no Brasil. O que é que decide o Conselho de Administração da Petrobras? Se eu vou ter um crescimento da produção de petróleo e não vou ter crescimento do refino, eu vou buscar refino no exterior. É por isso que a Petrobras vai e adquire refinaria na Bolívia, adquire refinaria na Argentina e procura refinaria nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Isto acontece em 1998, em 1999, em 2000, em 2001, em 2002, sobre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que adapta, que o Conselho de Administração da Petrobras adapta a estratégia àquela realidade de um mercado que não crescia. E, portanto, aponta que a estratégia da Petrobras é buscar refino no exterior. A produção de petróleo, no entanto, enfrentava dificuldades do ponto de vista financeiro. Em 1998, 1999, aí eu não me recordo exatamente o ano, 97, 98, 99, se cria uma estrutura financeira chamada Consórcio Marlin. Esse Consórcio Marlin era uma maneira de atrair investidores financeiros que quisessem investir no desenvolvimento da produção de petróleo no Brasil para produzir petróleo Marlin, petróleo pesado, na Bacia de Campos. Como os investidores estrangeiros e como os investidores nacionais estavam entrando numa produção de um petróleo que não tinha mercado internacional, porque o Marlin era um petróleo recentemente produzido, portanto, não era um petróleo conhecido no mercado internacional, esses investidores pedem uma garantia especial para que, ao investir, tivessem uma certa garantia do retorno que teriam. É a origem, portanto, central da chamada famosa Cláusula Marlin. A famosa Cláusula Marlin, portanto, o conceito da Cláusula Marlin começa em 1998 ou 1999 no Consórcio Marlin, que foi uma estrutura financeira para viabilizar a atração de capitais internacionais para financiar a expansão da produção de petróleo em Marlin. Ao mesmo tempo, o governo em 1998, 1999 e 2000 e 2001 vende ações da Petrobras na Bolsa de Nova Iorque. Ao vender essas ações da Bolsa de Nova Iorque, não são ações que a Petrobras vende. Quem vende essas ações em 1998 e 1999 é o governo. Portanto, a arrecadação das receitas das ações vendidas em 1998 e 1999 não vem para a Petrobras, mas alimentam o caixa do governo federal em 1998, 1999 e 2000. Portanto, essa estrutura de vendas de ações da Petrobras à Bolsa de Nova Iorque, introduz a Petrobras na Bolsa de Nova Iorque, no entanto, não traz receita para a Petrobras, diferentemente da capitalização ocorrida em 2009 e 2010, quando foram vendidas ações da Petrobras e o retorno veio para a Petrobras e não para o governo federal. 2009 e 2010. Estou comparando aqui as vendas das ações em 2000, na década de 1990 e 2000, e com as ações em 2009. Então, consequentemente, a Petrobras está nessa situação de dificuldades financeiras, faz a viabilização de Marlin, Marlin, investe em Marlin e faz Marlin crescer. Aí vai olhar os Estados Unidos. Ao olhar os Estados Unidos, o que nós vemos é um mercado crescente nos Estados Unidos. O mercado de consumo de derivados nos Estados Unidos está bombando nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Portanto, é um mercado em crescimento. Não somente é um mercado em crescimento em gasolina, mas é um mercado em crescimento na demanda de petróleo pesado. Os Estados Unidos vinham comprando petróleo pesado do México, da Venezuela, do Canadá e estava ávido para o petróleo pesado. As refinarias americanas, que são dezenas ou centenas de refinarias, muitas pequenas, muitas grandes, são refinarias que estavam passando por um processo na década de 80, de alta densidade de investimentos, na mudança da capacidade dela de processar petróleo mais pesado. Portanto, aquelas refinarias que não processavam petróleo pesado eram refinarias que estavam mais baratas. O Conselho de Administração da Petrobras, portanto, ao analisar esse quadro, em 2005, em 2004, em 2006, já, portanto, sob a direção do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avalia, mantendo a mesma estratégia do Conselho de Administração de antes, que era uma boa oportunidade de adquirir a refinaria de Pasadena, porque era uma refinaria que estava extremamente bem localizada no Golfo do México, na entrada do Golfo do México, conectada às redes de gasodutos e oleodutos que levavam o produto dela para o Nordeste americano, para o mercado de Nova Iorque, portanto, viabilizando, portanto, a entrada de produtos derivados de petróleo no melhor mercado do mundo, que é o mercado do Leste americano. E era também uma refinaria que estava barata, não é que estava cara, estava barata, porque ela foi comprada, os primeiros 50%, equivalentes a menos da metade do preço médio das refinarias por barril de estilação na época. Portanto, você tem um negócio que é aderente estrategicamente, que era um negócio a preços adequados e que, portanto, na medida em que o mercado continuasse crescendo, na medida em que você continuasse com a diferença entre petróleo leve e pesado, de tal maneira que valesse a pena comprar petróleo pesado para produzir os derivados e, portanto, ganhar a diferença, você teria uma refinaria que daria, com certeza, um retorno bastante elevado para a Petrobras. É esta a motivação e a condição estratégica para a decisão para a compra de Passadena. Isso ocorre em 2005. Depois das perguntas, eu posso detalhar todos os processos. Mas, durante 2005, se fazem as negociações. No final de 2005, a Petrobras anuncia ao mercado que tinha assinado o memorando de entendimentos para fazer essa aquisição. Essa aquisição se conclui em setembro de 2006 e nós, portanto, assumimos 50% da refinaria em setembro de 2006. A partir da aquisição dessa refinaria em setembro de 2006, 2007 nós começamos a ter problemas com o nosso sócio. Temos problema na escolha da engenharia e na forma da engenharia para a expansão da refinaria. Temos problema na concepção e na importância dos investimentos para a segurança e meio ambiente. Temos problema na maneira de gerir-se a refinaria. Temos, portanto, vários problemas. E, durante 2007, nós passamos por um processo de intensas disputas internas, de negociações, de decisão que teríamos que fazer o divórcio, que tínhamos que separar. E, portanto, passamos o ano 2007 em conflitos de negociação. Chegamos a início de 2008 com a proposta da diretoria ao Conselho para adquirir os outros 50% de Passadena. O Conselho de Administração faz a sua avaliação em fevereiro de 2008 e considera que esta aquisição dos 50% não deveria ser feita. Portanto, remete à diretoria a solução operacional de como enfrentar a situação da existência de uma associação com uma empresa em que você não pode mais conviver por diferenças de processos operacionais. A Petrobras, portanto, em junho de 2008, entra num processo de arbitragem contra o sócio, de acordo com as regras do contrato. Em julho de 2008, a Astra entra na ação judicial contra Petrobras. Essa disputa judicial arbitral dura 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Mais de seis ações judiciais e um processo arbitral com uma complexidade bastante grande, portanto, basicamente de disputa nesse período. Conclui-se isto em março de 2012. E em março de 2012, 2012, portanto, se adquire completamente a refinaria. No final das contas, esse negócio é um negócio bom ou um negócio ruim ou um negócio que muda. É um negócio que muda. Ele era bom no momento em que foi adquirido. A partir de 2008, ele se torna um mau negócio porque ele reflete a mudança que ocorreu no mundo com a crise de 2008 financeira. Ele reflete uma mudança que ocorreu no mercado de petróleo com a descoberta do cheio de gás nos Estados Unidos, que revolucionariza o mercado de petróleo nos Estados Unidos e torna o petróleo leve extremamente disponível e, portanto, reverte completamente essa vantagem que se tinha no passado. E ela, portanto, passa por uma situação de dificuldades entre 2008 a 2012. A partir de 2013, ela volta a ser um bom negócio. Em 2014, ela é uma empresa lucrativa. Em 2014, ela é lucrativa. Por quê? Porque tem petróleo disponível no Texas a preço barato, leve, que pode ser processado em Pasadena. E Pasadena, portanto, pode, vendendo derivados no mercado americano, tem uma margem em torno de 30 a 40 dólares por barril e ela tem capacidade de produzir 100 mil barris por dia. 100 mil barris por dia, 300 dias por ano, são 30 milhões de barris. 30 milhões de barris a 100 dólares são 3 bilhões de dólares de processamento de petróleo por ano. Se ela tiver uma margem de 10% disso, são 100 milhões de dólares de lucro por ano. Portanto, é uma refinaria potencialmente muito lucrativa. Além disso, pelo efeito dos investimentos que a Petrobras fez em Pasadena, a semana passada, na quinta-feira, a refinaria de Pasadena foi premiada nos Estados Unidos como a melhor refinaria dos Estados Unidos em segurança de trabalho, em condições ambientais. Premiada pelos refinadores americanos, a Associação de Refinadores e de Petroquímicos dos Estados Unidos, na quinta-feira passada, teve esse reconhecimento sobre a refinaria de Pasadena. Portanto, é um negócio que era bom, passou momentos ruins e agora, de novo, voltou a ser um bom negócio, como todos os negócios. E a Petrobras? Para encerrar, licencioso presidente. A Petrobras é uma empresa hoje que tem 21 bilhões de barris de reserva nas suas contas. Ela vale, no mercado, 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares dividido por 20 bilhões de barris de reserva, 21 bilhões de barris de reserva, significa que cada barril de reserva da Petrobras vale 4,2 dólares por barril. Então, você está comprando, ao comprar ações da Petrobras, você está comprando um barril de reserva de petróleo a 4,2 dólares por barril. E leva de graça 2 milhões de barris de capacidade de refino por dia. Leva de graça 14 mil quilômetros de gasodutos e oleodutos. Leva de graça uma frota de mais de 230 navios. Leva de graça a maior estrutura de tecnologia de pesquisa e desenvolvimento na área de águas profundas do mundo. Leva de graça mais de 7.500 mil megawatts de geração de capacidade elétrica. Leva de graça a maior produtora brasileira de biodiesel. Leva de graça a terceira maior produtora brasileira de etanol. Leva de graça a empresa que tem mais condições de crescer na produção de nitrogenados e fertilizantes no país. Leva de graça 70 mil trabalhadores qualificados, treinados, tendo mais de metade com menos de 10 anos de companhia. Então, esta empresa, com esse potencial, não pode ser considerada uma empresa que está em crise, não pode ser considerada uma empresa que está mal gerida, nem pode ser considerada uma empresa que está à beira de falência. Isto é campanha de oposição, isto é, luta política. Muito obrigado, senhor senador.